E muito bem, estamos aqui hoje para fazer o sorteio deste anel aqui, lindo anel, então você que seguiu as regras aí, se inscreveu no canal e seguiu as regras, vamos fazer o sorteio hoje e é agora, então eu vou utilizar este site aqui, sorteio no youtube, eu vou lá no vídeo, vou pegar o vídeo aqui, sorteio, copiar o link, vou enviar para este site e vamos ver, ele vai fazer um cálculo aqui de quantos comentários, buscando novos comentários, vamos lá, vamos lá, e meu Deus, quem será que ganhou este lindo anel, ah meu Deus, e não vem falar, eu ganhei o anel do febre do aço, você ganhou um anel para colocar no dedo, não confunda as coisas, buscando novos comentários, está indo galera, Ai meu Deus, olha aí, participantes, Antony, o Antony tem 1054, é isso aí mesmo, 1054, cadê mano, aqui 1054, e vamos lá, e aqui também bateu, 1054, está certo, opções, vou ter que tirar os suplentes, e vamos embora, e é só começar, reciclo, 4, 3, 2, ai meu Deus, Alexandre de Oliveira, Alexandre de Oliveira, Alexandre de Oliveira foi o ganhador do anel da caverita,